A coleção oficial da dupla Grenal na Vênus Soares Esquina com a General Sampaio Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol do São José Na cobrança do escanteio Estava no local certinho Só esperando pra complementar Leonardo, zagueiro, camisa 3 Aos 22 minutos desta primeira etapa agora no placar São José, 1, Internacional 0, Roger Quando entrava a Guaibasati na Arena, gol do Grêmio Aqui no Farroupilha, gol do São José De pé trocado, perigo dobrado A bola foi alçada na área E ele, o Rodrigo Zagueirão, Leonardo De perna esquerda, livre Botou fundo das redes Está aberto o marcador pra Rádio Carazinho São José, 1 a 0, Rodrigo! E o contrário vai ao Rio... Obrigado.